Oi irmãos, tudo bem? Paz do Senhor! Eu sou o pastor Carlo Ribas, sou um teólogo, doutorado em teologia, escritor e fui satanista da minha infância até os 19 anos de idade. Eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês o que acontece no dia 22 de setembro quando ocorre o equinócio de primavera. Dentro do ocultismo existem oito festas mágicas. Elas são usadas pelas bruxas dentro da religião wicca e também pelos satanistas em várias ordens satânicas. Nas festas mágicas, dois são equinócios, que é o de primavera e de outono, dois são solstícios, que é o de verão e o inverno. As datas são distintas para o hemisfério sul e hemisfério norte. Mas no equinócio de primavera é quando o sol, que gira de forma elíptica na Terra, ele se alinha com a linha do Equador, causando então uma abertura de portais espirituais. Lembrando que a Terra tem várias linhas de energia, chamadas de teurgia. As linhas de energia da Terra, por exemplo, da ponta das pirâmides lá do Egito até a ponta das pirâmides dos Incas, tem uma linha que corta a Terra. São usadas para abertura de portais, energizações, etc. Quando ocorre o equinócio de primavera, esse alinhamento do Sol, exatamente no centro da Terra, possibilita que essas linhas energéticas fiquem mais fortes e possam assim abrir portais maiores da entrada de demônios. Por isso é importante que a igreja esteja orando. Normalmente, os bruxos ou os satanistas fazem esse ritual às 22 horas e 54 minutos. É o horário do ápice do equinócio de primavera. Então eu convoco a igreja para estar orando no dia 22 de setembro, às 22 horas e 54 minutos. Mas você pode orar antes também, bloqueando os céus espirituais em nome do Senhor Jesus. Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo depois da data, você pode orar para bloquear ou para derrubar, desfazer toda a obra feita durante essa abertura de portais. Então não importa se você assistiu esse vídeo antes, no dia ou depois, você pode orar como guerreiro e batalhar no mundo espiritual. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube chamado Desvendando o Satanismo. Convido você a assistir. Lá eu explico certinho sobre as festas mágicas e sobre essas aberturas de portais, tá bom? Entre lá, youtube.com.br carloribas. Tudo junto, você vai poder encontrar esses vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós possamos estar orando todos juntos, unidos, a mesma oração de guerra. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.